Eu já perdi um jogo porque minha internet caiu, eu tô muito brabo, mas vamos que vamos né, a vida é assim, não tem muita sorte Opa! E aí gossos, aqui quem fala é o Shazam, não, Shazam! Opa! E aí gossos, tudo bem? E aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez vamos estar jogando o desafio do morteiro, moleque! Ha! Esse desafio parece ser bem legal, é a primeira vez que eu tô participando E é o seguinte, se inscreva no canal se você não for inscrito porque eu vou estar te dando um motivo pra você se inscrever no meu canal Eu estou fazendo sorteio de gema, isso mesmo, sorteio de gema e pra você participar é bem simples, basta se inscrever no canal Deixar o like, um comentário, ver a descrição, ver o link que eu vou deixar no vídeo onde eu explico melhor sobre esse sorteio E agora eu vou explicar rapidamente aqui por cima, é o seguinte, pra você participar desse sorteio, você tem que fazer um desenho relacionado a Clash O que é tipo de desenho, mas que tem a ver com o Clash Royale? E me mandar no Twitter ou no Instagram, basta me marcar lá, vai estar tudo aí na descrição Com a hashtag Sky no Clash, simples né? Simples e bem fácil E os 4 desenhos que eu achar mais interessante, eu vou estar colocando no vídeo pra vocês fazerem a votação e ver qual é o melhor E aí vai sair o ganhador Mas vambora, vambora pro vídeo, que eu acho que vocês já conseguiram entender, é bem fácil participar desse sorteio que eu estou fazendo E vambora, vou explicar um pouco sobre esse meu deck aqui Eu não sei se ele está bom, porque eu não cheguei a testar, mas do meu ponto de vista, ele está bom Porque é um deck que eu ia usar Ahn, menos o Morteiro, o Morteiro não ia usar não É o seguinte, eu estou usando o Bárbaro de Elite, por algum motivo eu gosto muito dessa carta Pelo amor de Deus, como eu gosto dessa carta Eu estou usando o Lenhador, porque Lenhador, ele é pia, olha que zico o Lenhador, mano Lenhador é louco Eu estou usando o Mago de Gelo, eu nunca usei, eu não sei, eu estava falando que ele é um bom suporte Pra dar um suporte ali, fica da hora Estou usando aqui, Horda, pra combar com a Cura Fazer esse combo aqui, ó, de Lenhador, Horda e Cura Eu acho que vai ficar bem legal mesmo, vai ser um push bem forte Eu estou usando o Foguete, só que eu estou pensando aqui em trocar o Foguete Por mais algum suporte E eu estou pensando em colocar o Mago aqui Eu acho que vai ficar melhor nosso deck com o Mago Ou com o Fogo Bola de Fogo E eu estou achando que eu vou botar o Bola de Fogo Que vai ser melhor ainda Pra não depender só da flecha, né, mano Vai ter a Bola de Fogo Tem o Zap também, que pode me ajudar bastante, né Eu... Tem o Zap também, né, cara Interessante Tem o Zap Será que o Zap é o Bola de Fogo? Hum... Eu acho que vou usar A Bola de Fogo mesmo, vai Vamos tentar aqui Eu já perdi uma vez Porque infelizmente, né Caiu a internet E vambora Vamos pra batalha então Porque é o que importa Achou aqui E ele é o Tupu De La Maravilla Ô, louco Tudo bem Tudo bem então, né Vamos pensar aqui o que eu posso estar fazendo O cara já chegou jogando a princesa, mano Vou descer essa princesa aqui No meu Mago mesmo Porque eu não quero que ela não fique na minha torre, não Vai, toma 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 Tomou Nossa, ela atacou outra Ah, ele atacou Ah, então Então ele quer jogar sujo Então beleza então Então beleza então, amigo Vamos jogar sujo então Já que você quer Eu vou atacar isso aqui, ó Ai, ai, ai Pera, eu vou Calma, não vai ser Não vai ser tão fácil assim Curia Vai curia Vai curia Olha como a minha curia vai Eu vou só no Nossa, cara Foi muito legal isso aí, velho Foi legal mesmo, velho, na moral Nossa, eu destruí ali, eu destruí ali Eu vou fazer isso aqui, ó Eu não sei se o mago, ele é Foi Só tomou uma sapiaba Caraca, mano, esse cara tem quantas Ele deve tá com Não sei o que esse cara deve tá, mano Que coisa chata Eu vou atacar Calma lá Eu não vou deixar esse cara danificar aqui, não É Tô esperto, eu vou fazer um negócio aqui, ó Vou atacar Meus barbos de elite pra ele destruir, essa precisa tá fácil Atacando barbos de elite Ferrou, porque agora ele Atacou Esses bichos aqui Ah, eu vou atacar a balde de fogo, parece esses bichos aqui Vou dar um bom dano, pelo menos Nossa, matei uma boa parte Mas já estamos indo bem, como eu vi, a torre dele tá curta Então o que eu vou fazer Vai ser botar aqui, ó Pra destruir aquela torre ali E ele vai tá aqui Ah tá, ele focou no meu Peraí Agora eu cafudio minha cabeça Era pra atacar ali, ele tá atacando aqui Agora Agora eu cafudio tudo Tá Tudo bem Vamos atacar Vamos usar o servo aqui Pra ele destruir rapidamente Isso aqui E vamos fazer um combo aqui de lenhador Com cura pra ver Como que vai ser Eu acho que vai ser bom Eu acho que vai ser muito Ah, essa torre já era Essa torre já caiu Essa torre, meu papito Já tá onde? Já tá onde essa torre? No chão, rapaz Nossa, o lenhador vai como? Ia ser bom lenhador Com... Não, você não vai me explicar isso aí, meu Ia ser bom lenhador Ai, ai Calma lá Que azedou o quê? Vamos lá Que azedou o quê? Calma Calma Eu não vi o que ele atacou Eu não prestei atenção Beleza Vou atacar aqui mesmo Eu acho que eu coloquei no meio do caminho Eu acho que não foi uma boa ideia Ih, ataque bala de fogo errado Ai, ai, ai Eu sou muito burro Eu ataque bala de fogo errado Agora ferrou Agora Agora Ah, não vai dar caquita, né, amigo? Ah, não vai dar caquita, né? Ah, não vai dar caquita, né? Olha como daí vai Olha como daí vai Taca a flecha aqui Taca a flecha Boa Nossa Filho da mãe Eu tacou o mago na hora Taca o mago de gelo Bola de fogo Eu não... Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Eu não sei o que eu faço Princesa aqui Ai, ai Tô em desespero, galera Não sei o que eu faço Vai, Leador Vai, Leador Vou atacar a cura aqui Pra te ajudar, Leador Vai, 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 vai Ah, ele tacou o morteiro ali Calma Vai, vai, Leador Vai, Leador Eu confio em você Vai, Leador Nossa Senhora Ele andou Ele vai assim Você é louco, tio Leador é bom Quero muito ele Quero muito Beleza Já ganhou, mano Eu acho Primeira vitória Ai, que felicidade Um tech que eu fiz Que eu fiz, mano Ai, eu tô muito feliz, velho Ai, meu Deus Eu tô muito feliz Bom, galera Eu queria participar mais do evento Mas eu tenho outras coisinhas pra estar fazendo aqui Então não vai dar tempo Pra eu terminar esse evento do morteiro Mas caso vocês gostem E querem que eu continue fazendo o evento do morteiro Deixa aí nos comentários aí Pra eu estar fazendo mais Que agora Vamos pra parte Que vocês me ajudam Me ajudam Pelo amor de Deus Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Você pode estar comentando um deck Pra eu estar utilizando esse evento do morteiro, tá? Porque quando eu soltar o vídeo O evento do morteiro vai estar rolando ainda Então nem que eu grave Só mostrando se eu ganhei ou não o morteiro, beleza? Enfim, vamos lá Galera O deck que eu estou utilizando Ultimamente É esse aqui? Calma, eu não lembro qual dos decks Que é agora que eu Cafudiu Cafudiu minha cabeça aqui Cafudiu tudo Minha defesa Tudo Mas eu acho que é esse deck aqui Que eu estou utilizando Eu acho que é esse É não É esse deck mesmo que eu estou utilizando É esse? Ou é esse? Ou é esse aqui? Eu não sei agora Agora eu café fudiu minha cabeça Não, esse aqui não é Não tá usando P.E.K.A. mais Esse aqui eu cheguei a usar Então é esse aqui que tem os Barbos de Elite Que a minha carta favorita é Barbos de Elite Mano, eu gosto muito dessa carta E eu tô com gripe Eu tô morrendo Eu tô morrendo de novo Eu não aguento mais Mas enfim, galera Esse aqui é os Barbos de Elite E é o deck que eu tô utilizando Só que eu não sei se eu mudo alguma coisa deles Bom Deixa na descrição o deck O que que eu posso tá mudando Uma coisa Porque eu vou te contar a minha história aqui Pra vocês agora Eu vou contar Deixa eu dar aqui Vai em Barbos de Elite Eu vou contar a minha história pra vocês aqui Eu chego até 2.200 de troféu E não ganho Eu não consigo Eu não ganho Eu não ganho Eu não ganho mais Eu perco até chegar Tipo 2.040 Daí Eu começo A ganhar de novo Aí eu chego lá Aqui, pode ver 2.196 Eu sempre chego Nessa faixa Mas aí eu não consigo passar nela É incrível Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui A partir disso Só pra vocês verem O processo de como tá esse meu deck Como que eu estou melhorando Porque eu não quero só participar Do desafio do manteiro Quero que vocês mostrem também Porque eu quero Chegar na arena lendária Vocês vão ver Eu vou conseguir chegar na arena lendária ainda Vocês vão ver Bom Vamos fazer esse meu deck girar logo Porque tá aqui Então eu já vou ter que jogar aqui O mago Pra eu destruir já Esse bebê dragão Que eu odeio Do fundo do meu coração Como eu odeio O bebê dragão Vocês não fazem ideia Param aí Aí não Mas beleza O cara não vai conseguir danificar muito E vamos pro combo Eu gosto de separar Vocês falaram que não é bom Ficar separando muito Mas eu gosto Porque assim Eu vejo o que esse cara vai fazer Ele vai ter que escolher Porque senão Vai tomar dano Querendo ou não Vamos ver o que ele vai fazer Pra onde ele vai tacar Ele tacou ali Cemitério Que eu vou fazer Vou proteger aqui Do cemitério Beleza Foi protegido aqui Agora eu posso fazer o que Puxar Corredor Aqui mesmo Com valquíria Que se ele atacar Alguma tropa Que anda Eu posso Quebrar ele inteiro Ele tacou a bruxa Isso aqui Eu vou Dar esse daninho aqui E vamos lá Meu problema realmente É esse bichinho Que avoa Esse bichinho Que avoa Não é rapaz É um problemaço Pra mim Já vou mandar aqui Um camby Que eu venho lá Ah mano Ele vai levar minha torre Ah velho Bruxa é muito chato Cara Bruxa é muito chato Mano Eu tô pegando Muito cara Que tem a cara Da bruxa E ela me perturba Essa carta Tá me perturbando Mas eu acho Que não era esse deck Que eu tava usando ainda Eu não sei Porque eu comecei A ver tanto deck Que eu não lembro mais O que eu tava usando Agora ferrou Mas ali eu vou levar Tá Essa torre já vou levar Beleza Essa torre foi levada Com sucesso Vamos por Corredor E Meu Deus Calma que bugou tudo Corredor e Goblin Aqui E eu acho que o cara Desistiu Acho que o cara Desistiu Bom Bom Ganhamos Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado de vídeo Eu conto com a participação De vocês Nesse sorteio De gemas Que eu tô fazendo Lembrando que basta Você desenhar Alguma coisa Que é referente Ao Clash Royale E me mandar lá No Twitter Ou no Instagram Já vai estar participando Eu vou escolher Os quatro desenhos Mais engraçados Mais bonitos Que eu achar E vou estar mostrando em vídeo Aí vocês Que vão escolher Qual que é o melhor desenho Que vai levar As Gift Card Gift Card Pra quem não sabe É dinheiro na Play Store Com dinheiro que você tem Na Play Store Você pode comprar gemas Beleza Espero no fundo do coração Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E eu vou Eu vou Eu vou Vou no médico agora Porque eu tô doente Tchau 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 Clampi meu filho Cadê você Clampi Vai lá Clampi Eu quero like Like O Clampi Que é muito like